Missão de Desenvolvimento Econômico, receber aqui esse debate a respeito do Banco do Nordeste. É sempre um debate oportuno, Minas Gerais é parte integrante do Nordeste. Muitas pessoas, às vezes, ficam sem entender direito a questão do Nordeste. A porção nordestina de Minas, que é a área mineira da Sudene, é maior do que o Estado do Ceará, territorialmente. Em termos de população, é maior do que vários Estados do Nordeste. Minas Gerais é um Estado que é uma síntese do Brasil, porque é um Estado que só o ano que vem, só em 2020, será o triceternal de Minas. Minas que tem um aspecto de tradição, porque Minas Gerais desenvolveu muito. No século XVIII foi o ciclo do ouro, em função do qual Minas Gerais foi criada, a província de Minas Gerais foi criada em 1720. E a criação de Minas Gerais foi uma síntese de várias regiões. Na sua formação, enquanto o Rio de Janeiro já tem 500 anos, mais de 500 anos, São Paulo tem mais de 500 anos, a Bahia tem mais de 500 anos, Pernambuco, Maranhão, Pará, todos têm mais de 500 anos, Minas Gerais não tem 300 anos ainda. Na formação de Minas Gerais, Minas foi formada como um pedaço da Bahia, como um pedaço de Pernambuco. Então, o pedaço do Nordeste é Nordeste, não é que Minas Gerais quer ser Nordeste, não. Nós somos parte do Nordeste por formação da província de Minas Gerais. Quando a província foi fundada, foi criada, numa composição que foi feita em função do potencial econômico e político da nova província de Minas Gerais, foi feita como um pedaço de Pernambuco. Pernambuco, para quem não sabe, se tivesse ainda o formato que tinha no século XVIII, Pernambuco estaria a 60 quilômetros de Brasília. Paracatu já foi Pernambuco. Então, Minas Gerais foi formada como um pedaço de Pernambuco. E só posteriormente, por razões políticas, que quando resolveu que Minas Gerais, que tinha uma vocação por causa das riquezas minerais, teria inevitavelmente alguma aspiração de independência, como acabou tendo, é que resolveram que Minas não podia fazer fronteira com Pernambuco. Então, pegaram um pedaço de Minas que tinha sido Pernambuco e criou-se o oeste da Bahia. O oeste da Bahia já foi Pernambuco, já foi Minas Gerais, e agora é Bahia, que era a margem esquerda de São Francisco. A Bahia era só a margem direita. Então, aquele pedaço ali virou uma espécie de tampão ali entre Minas e Pernambuco. Mas o Arinos, Formoso, Chapada Gaúcha, todos os municípios da área mineira da Sudene que ficam na margem esquerda de São Francisco, originalmente eram Pernambuco e, até hoje, são nordestinas, nos seus costumes, até na sua pobreza. Então, Minas Gerais não é apenas nordeste pelo sotaque, pela tradição, é nordeste pelos seus aspectos físicos e populacionais. Portanto, Minas é um pedaço do nordeste efetivo. A Bahia ia até Corvelo, minha cidade, já foi Bahia, faz parte da Bahia, e, até hoje, faz parte integrante por essas razões todas. O Vale de Equidionha era Bahia, na sua origem histórica, quando se formou a província de Minas Gerais. Portanto, houve uma sabedoria importante de Celso Furtado e de Presidente de Atacar na composição dos vetores do desenvolvimento do Nordeste, incluindo Minas Gerais, incluindo a porção nordestina e sempre nordeste de Minas Gerais. Daí a presença importante da Sudene e, sobretudo, do Banco do Nordeste. Minas Gerais é parte do Banco do Nordeste, a bancada mineira é parte da bancada nordestina no Congresso Nacional e, portanto, o Banco do Nordeste é uma parte integrante do desenvolvimento de Minas Gerais, não só pelas razões históricas, mas pelas razões atuais, pelas todas as questões que pesam sobre o Nordeste estão presentes de uma maneira intensa nessa porção nordeste de nosso Estado. Portanto, é fundamental essa audiência pública com essa intenção de trazer essa realidade do Banco do Nordeste é um debate para mobilizar a sociedade de Minas Gerais em torno da importância do Banco do Nordeste na sua função, nos Estados que abrangem, mas, de uma maneira muito especial, Minas Gerais. Minas Gerais. Então, eu queria chamar essa atenção aqui, aproveitar essa audiência pública para fazer esse... sublinhar essa importante questão para o nosso desenvolvimento. Portanto, a presença do Banco do Nordeste aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Minas Gerais, muitos pensam que Minas recebe influência, não é influência do Nordeste. Não é influência do Nordeste. Minas é parte do Nordeste. A porção mineira, repito, do Nordeste, a população é maior do que diversos Estados do Nordeste. O tamanho territorial de Minas Gerais, do Nordeste, é maior do que o Estado do Ceará. para não dizer maior do que Sergipe, maior do que Alagoas, maior do que a Paraíba, do que vários Estados nordestinos. O maior Estado do Nordeste é quase o tamanho do Piauí e do Maranhão. Evidentemente, muito menor do que a Bahia, que é o maior Estado do Nordeste. O Pernambuco atual, o Pernambuco foi retaliado por questões políticas, também perdeu o Paraíba, perdeu o Pernambuco, perdeu o Oeste da Bahia, perdeu um pedaço para Minas Gerais, perdeu a Lagoas, que tudo isso era o Pernambuco original. Mas não perdeu sua importância política, a influência política do Nordeste, de Pernambuco, continua sempre viva. E nós temos que resgatar essa nossa posição. Da mesma forma que os outros Estados que contribuíram para a formação territorial da província de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, ele guarda todas as características do Centro-Oeste, de onde veio? Veio de Goiás, e até hoje o Triângulo Mineiro tem uma característica do Centro-Oeste. E é bom que seja assim, que o nosso Estado, que tem o seu pedaço que veio de São Paulo, continua tendo características ali da província de São Vicente, da província de São Paulo, onde foi a província de São Paulo e Minas de Ouro. Está ali o sul de Minas, com todas as suas características. Não é uma influência de São Paulo, é a formação histórica de Minas Gerais, que tem lá na Zona da Mata, a sua origem, que foi do Rio de Janeiro. Portanto, nós temos uma função nacional. Nós temos cinco origens. A formação da província de Minas Gerais, que o ano que vem completa o seu tricentenário, foi formada por cinco partes, de cinco Estados, e de três regiões. Nós temos origem sudeste, centro-oeste e nordeste. Que bom que Minas Gerais seja essa síntese. Mas que importante que temos toda a nossa parte nordestina para ser desenvolvida e valorizada. Portanto, eu agradeço muito, Lenin, a sua iniciativa aqui na nossa Comissão do Desenvolvimento Econômico. A nossa porção nordestina não pede socorro, ela oferece oportunidades para o desenvolvimento. Essa Comissão do Desenvolvimento Econômico aqui de Minas Gerais se orgulha de abrigar, nesse momento, a audiência pública que se instala aqui. Lamento não poder permanecer, porque eu sou também da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamento, que se instala agora, às duas horas, e nós temos lá uma sessão deliberativa. Então, tem que dar quórum lá. Então, peço licença a você, e te passo a presidência e peço licença e dou essa explicação. Fiz apenas essa saudação aqui em nome da nossa comissão e com muita satisfação, Lenin, eu passo para você a presidência dessa sessão de debates. Muito obrigado. Com licença. Obrigada. Obrigada ao deputado Virgílio Guimarães, que é da Comissão de Desenvolvimento Econômico, onde nós apresentamos o requerimento. Só lembrar que o requerimento foi uma solicitação da Associação dos Funcionários do Banco. Então, portanto, mesmo sendo convidado, o Romildo Carneiro Rolim, presidente do Banco do Nordeste, não está presente, e, a princípio, também não mandou nenhuma justificativa, mas, atendendo a um pedido da Associação dos Funcionários do Banco, nós acolhemos o pedido para realizar essa audiência, mesmo antes de entrar no recesso parlamentar. Por isso, o nosso horário aqui, nesse ambiente, ele só vai ser possível até as 16 horas, porque, nesse lugar, vai acontecer uma outra audiência pública, e é isso que está acontecendo aqui na Assembleia. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, em função do recesso que vai acontecer a partir do dia 18, e aí, isso automaticamente levou à realização de vários eventos simultâneos aqui na Assembleia. O Vigílio esqueceu a camiseta. O Vigílio, tem um presente aqui, Vigílio, para você da Associação. Nós gostaríamos, então, na condição de presidente, nós vamos, então, dar início. E, normalmente, a autora do requerimento, no caso, sou eu, farei as considerações iniciais, depois nós passaremos a palavra para cada um dos convidados, entendendo que a Ematec, é uma instituição importante que está aqui, que opera também, que apoia a agricultura familiar e a agricultura, de modo geral, na acesso a crédito, está presente, e nós temos beneficiários também do banco e os representantes da Associação dos Funcionários. Em síntese, o princípio da igualdade, que nasceu na Grécia Antiga, berço da democracia, trata um princípio presente nas várias constituições de vários países, que afirma que todos são iguais perante a lei, independente da riqueza e do poder. Contudo, esse princípio, ele não pode servir para camuflar também as diferenças gritantes existentes na sociedade. Nós não podemos tratar igualmente os desiguais, é preciso uma política de Estado que reduza e minimize a distância entre os dois mundos, que ofereça oportunidade, desenvolvimento e ascensão social. E, neste contexto, além do Banco do Nordeste, insere também o Banco da Amazônia, que nós não vamos tratar nessa audiência, mas nós vamos tratar da questão do Banco do Nordeste. Por que nós estamos tratando a audiência e o Banco do Nordeste? Nós estamos querendo trazer o que vem ser como ameaça ao banco. Uma resolução número 9 do Senado Federal, que foi do dia 29 de maio, ela incluiu, dentro de seus objetivos, apresentar projeto de lei que permita que uma parcela de, no máximo, 20% dos recursos do fundo, que é o FNE, que é o fundo que o banco opera, que 20% desse fundo possa ser emprestado aos Estados para financiarem investimentos em infraestrutura. A medida se soma a outra, que também é extremamente preocupante, que vai contra o que deseja de fundos de desenvolvimento, criados justamente para fortalecer regiões menos desenvolvidas. A unificação e a possibilidade de serem operados por qualquer banco oficial e por cooperativas de crédito. Por que nós estamos falando? O empréstimo de 20% aos Estados, como previsto nessa resolução de maio, irá afetar em cheio a atuação e a capitalidade do banco e, consequentemente, a sua ação na ponta, na indústria, na agricultura, no microcrédito e nos diversos setores da economia. Só no ano de 2018, o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, que é operado pelo banco, representou mais de 50% dos recursos que o banco rodou, que o banco operacionalizou. Então, isso é uma parcela significativa que coloca em risco, de fato, não só a capitalidade, mas o papel importante que o Banco do Nordeste desempenha no contexto do desenvolvimento regional. Por isso, a nossa audiência, inclusive, tem beneficiários do Banco do Nordeste nessa audiência, para a gente evidenciar a importância desse banco no contexto do desenvolvimento do semiárido mineiro, e nós estamos falando do norte, do vale e da região do Mucuri, mais também do norte e vale, onde o banco tem atuação. A nossa intenção nessa audiência é que o resultado de todo o debate seja, inclusive, encaminhado à presidência do banco e ao próprio Senado Federal, no sentido de rever e de tomar os devidos cuidados, caso essa resolução possa vigorar, o que implica isso para a estrutura do banco. Reduzir 20% do fundo implica reduzir a sua capacidade operacional, entendendo que o banco tem uma expertise, tem longos anos de operação de crédito com esse fundo, e que levar para os governos dos estados compromete, com certeza, na nossa avaliação, esse processo de execução e da capilaridade, compromete, inclusive, o acesso dos pequenos agricultores e agricultoras a este recurso, que é o PRONARF, principalmente, como um grande programa de fortalecimento da agricultura familiar. Então, dessa forma, nós vamos, então, ouvir os nossos convidados e depois a gente passa para a fase de debates. Alguém que estiver no plenário, que quiser fazer uso da palavra, é lógico, a gente, dimensionando o tempo que nós temos disponível desse ambiente, nós faremos também a outra fase da audiência, que é de ouvir, além dos convidados, o público aqui presente. Nós não discutimos ordem de fala, mas, então, vamos seguir aqui conforme está aqui no papelzinho. Nós vamos ouvir o Nilton, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores-Gerais de Porteirinha, onde o banco tem uma atuação lá na Serra Geral, e o Nilton vai dispor de até 10 minutos, e depois a gente passa para o Ellerson, Júlio Ribeiro. Ok? Nilton, primeiro. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Nilton César de Oliveira, sou agricultor familiar, resido no município de Porteirinha, na comunidade do Pajéu. E quero dizer, quero mais um pouco, dar um testemunha aqui, nessa audiência pública, aos representantes do Banco do Nordeste. Eu sou cliente do Banco do Nordeste há mais de 22 anos, e hoje representante legal do Sindicato dos Trabalhadores-Gerais de Porteirinha. Tenho a satisfação de dizer para os demais companheiros que se encontram aqui presentes, falar da importância que tem a agência do Banco do Nordeste, no semiárido mineiro, em todo o Nordeste, nos novos estados do Nordeste, também no norte de Minas Gerais. Dizer assim que a importância que tem, porque o cliente há mais de 22 anos do Banco do Nordeste vem aqui dizer, eu não sou proprietário de terra, sou um comodatário na terra do meu pai, exploro da terra do meu pai, e dizer para vocês, é uma satisfação muito grande ser cliente do Banco do Nordeste, porque tem feito muita diferença na minha vida, e na vida de vários e vários agricultores familiares, principalmente o mais pequeno produtor, aquele agricultor familiar pequenininho, que não tinha acesso ao banco, e dos últimos 15 anos para cá, vamos dizer assim, que conseguiu acessar o Pronaf, e tem aplicado seus créditos da melhor forma possível, e tem feito muita diferença na vida do agricultor e da agricultura familiar. Eu fico, às vezes, até sem palavras, para poder argumentar muito, mas é trazer um testemunho, porque é muito ruim, é triste a gente ouvir, às vezes, várias palavras na questão do Banco do Nordeste, eu não sei qual a finalidade, onde isso pode chegar, mas dizer que o Banco do Nordeste, ele precisa de permanecer a atuação que ele tem no semiárido mineiro e também nos outros demais estados, que compõem o semiárido brasileiro. Então, assim, é muito importante a agência do Banco do Nordeste, uma agência de desenvolvimento no semiárido brasileiro. Então, assim, para mim, eu quero aqui fazer os agradecimentos em nome dos agricultores que compõem o semiárido mineiro e também brasileiro, e principalmente da minha região, que compõe a Serra Geral, que são 16 municípios da Serra Geral, e lá em Porteirinha tem a agência do Banco do Nordeste, e ele tem uma atuação em cinco municípios circunvizinhos de Porteirinha, e vejo que o Banco do Nordeste, ele tem uma importância muito grande na Serra Geral e também no semiárido brasileiro. É isso que eu tinha para poder falar em nome dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, em nome de todos os agricultores e agricultoras familiares. Então, assim, eu digo aqui com amor no coração da importância que tem essa agência do Banco do Nordeste no nosso semiárido brasileiro. Agradeço, Leninha, pelo mais um momento, mais uma oportunidade de estar aqui na Assembleia e por esse espaço que está me cedendo, de estar falando em nome dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e também em nome de todos os clientes do Banco do Nordeste. Um grande abraço a todos e quero dizer a você, Leninha, juntamente com os outros deputados dessa casa aqui, que continue firme nessa luta. Você é uma pessoa que admire muito. Grande abraço. Obrigada, Newton. A gente queria convidar a Marilene Faustino, que é diretora da FETAENG, para pôr mais mulheres também na mesa. A FETAENG também é uma parceira, lutadora da agricultura familiar, podia fazer parte aqui da mesa. Então, nós vamos passar a palavra para o Elesson Júlio Ribeira, diretor executivo da Associação Brasileira de Produtores de Perroligas e de Silício Metálico, a BRAF. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite. Eu vim participar com vocês, para entender melhor, e estou convidado a participar. Eu represento a BRAF, que são os produtores de ferroligas em silício metálico, onde tem uma operação expressiva no Nordeste Mineiro. E sempre também com a mesma visão do desenvolvimento das cidades onde atuamos, e sempre. Um banco onde você pode ter um fomento ao desenvolvimento faz uma diferença expressiva para esses locais. Então, o nosso interesse é o mesmo, é o desenvolvimento, a gente busca isso insistentemente, as cidades onde estamos, a qualidade de vida sempre é um item avaliado, e, nesse caso, a gente está muito a favor para que continuemos a fazer o desenvolvimento nessa parte de Minas, que o Vigílio já comentou, e que podemos, sim, fazer alguma coisa, e o banco vai ser fundamental. Então, eu também represento o sindicato das empresas, produtoras de ferro-língua e silício metálico, e estou à disposição para conversar, para trocar ideia e entender também melhor como podemos atuar. Obrigado. Obrigada, Wellerson. A gente também registra aí, caso queira fazer parte da mesa, a presença do Newton Silva Oliveira, ele é presidente do Sindicato dos Bancários de Montes Claros e região. O Newton já está presente aí? Isso. Dá para a gente colocar uma cadeira aqui, Newton? Então, a gente passa a palavra agora para José Henrique Chiarine Pena Barbosa, ele é o coordenador técnico estadual de administração e crédito rural. Nessa audiência, ele está representando o diretor-presidente da EMATER. Boa tarde a todos e a todas. Já fui apresentado aqui, José Henrique, coordenador estadual de crédito rural da EMATER Minas. Quero agradecer aqui ao deputado Leninha pelo convite. É uma honra para nós participarmos dessa audiência que trata desse importante assunto aí que é referente ao Banco do Nordeste. A EMATER já tem uma parceria de décadas com o Banco do Nordeste. Nós temos uma atuação, uma presença muito forte na região semiárida do Mineiro. E o Banco do Nordeste, ele propicia nós atendermos nossos clientes, que o público nosso, prioritário, agricultor familiar. E auxilia que esse produtor tenha condições, tenha recursos para melhorar a sua atividade, implementar tecnologias, porque de pouco adianta a empresa de assistência técnica ter a tecnologia, ter as orientações para aquela região, e o produtor não tem recurso para poder implementar. Então, essa parceria que a assistência técnica tem com os agentes financeiros, e aqui especialmente com o Banco do Nordeste, ela propicia essa conjugação de esforços aí para que o produtor consiga, através do recurso do crédito rural, fazer a correta aplicação dessas tecnologias e melhorar a sua atividade, melhorar a sua vida no campo. Hoje pela manhã eu fiz um breve levantamento aqui da atuação do Banco do Nordeste nessa última safra, esse último plano safra. De operações de custeio, o banco contratou aqui no estado de Minas Gerais 14.700 operações. Foi aplicado de custeio do Pronaf 38.300 milhões. Isso aqui, gente, resulta num valor médio por operação de 2.600 reais. Um valor extremamente baixo. Caracteriza muito bem o papel social. porque o produtor que pega um recurso desse é porque não tem mesmo, sabe? Ele está começando ali na atividade, ele está sem recurso de tudo, é o que ele pode aplicar na propriedade, o que ele dá conta de pagar. Então, realmente, no caso do investimento, o banco tem uma atuação muito mais expressiva ainda. São 59.300 contratos de investimento e com aplicação de 220,1 milhões. Isso aqui resulta num valor médio por operação de investimento de 3.700 reais. O valor médio aqui das operações de Pronaf, do Banco do Nordeste, é 3.500 reais. Então, gente, ter um agente financeiro que se dispõe a emprestar um volume tão pequeno de recurso para tanta gente, isso é muito importante na região do semiárido. Uma outra informação que eu levantei aqui, considerando as operações de Pronaf, o Banco do Nordeste contratou 77,6% das operações, quase 78%. Só que o volume aplicado nessas operações foi de 22,1% do volume aplicado, o volume total. Então, assim, ele contratou quase 80% das operações e emprestou quase 20% do recurso. É o que está confirmando esse dado que eu já trouxe aqui, um valor médio por operação de 3.500 reais. Então, assim, é muito importante termos a atuação do Banco do Nordeste nessa região e confirmando que a matéria acredita nos bancos do Nordeste, nós assinamos com o Banco do Nordeste agora, um mês ou dois atrás, um termo de cooperação técnica para prestarmos assistência técnica nos projetos do Agroamigo. O Agroamigo, que é uma linha de crédito operada pelo Banco do Nordeste, os projetos são feitos pelo INEC, que é o Instituto Nordeste Cidadania, e a matéria assinou esse termo de cooperação para prestar assistência para esses produtores. Então, o produtor vai procurar a agência do banco, vai ser encaminhado para o INEC, vai ter lá o seu projeto elaborado, e uma vez contratada a sua operação, nós vamos prestar assistência técnica para ele. E isso corrobora essa parceria, esse trabalho que a gente já vem fazendo em conjunto com o Banco do Nordeste há décadas, e nós queremos avançar, nós queremos, junto com o Banco do Nordeste, levar mais desenvolvimento, mais tecnologia, mais possibilidade para o agricultor do semiárido. Agradeço a oportunidade, fico à disposição. Obrigada, José Henrique. Nós vamos ouvir Marilene Faustino, que é a diretora da FETA-ING. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar a Leninha aqui na mesa, mais uma vez parabenizar e agradecer por esses momentos de construção para nós, agricultores familiares do semiárido mineiro, e se juntar ainda mais, Leninha, nessa casa, dizer para você que nós estamos lá e que você pode contar com a gente aqui para estar ajudando, te fortalecendo para fazer essa luta também neste lugar, que é o lugar que a gente ainda precisa avançar muito. Eu acho que falar dessa grandiosidade que é o acesso ao crédito. E, nesse momento, olhando para essa instituição, que é o Banco do Nordeste, eu posso falar, enquanto representante sindical, hoje estou diretora da FETA-ING, nas questões das políticas agrárias e meio ambiente, mas também eu posso falar como beneficiária. Não sou diretamente cliente do banco. Hoje a minha família é assentada no projeto de assentamento da Arci Ribeiro, no município de Capitão Enéas. E os meus pais são beneficiários do programa de crédito do Pronaf. E, como sujeito dessa ação, eu posso falar aqui com toda certeza que os meus pais acessam o crédito, inclusive a minha mãe tem feito isso. Para mim e para o meu irmão, a gente tem tocado, iniciado um projeto de produção de suíno no nosso assentamento. E o que a gente tem hoje de produção é por conta desse investimento que a gente tem do Pronaf, feito pelo Banco do Nordeste. Então, dizer que essa política precisa continuar, ela também, para nós, agricultores, familiares, é um resgate da dignidade nossa. Povo do campo que, historicamente, também foi negado esse acesso aos créditos, às políticas. E a gente costuma dizer que, quando a gente não tinha, que a gente não era nem recebido dentro dos bancos, que a gente não tinha acesso a essas instituições, e a gente vivia na invisibilidade, principalmente na desvalorização. E hoje é motivo para nós, de muita dignidade, a gente poder ter acesso ao crédito, e isso, sem dúvida nenhuma, reflete na agricultura familiar, em todo o Estado, um grande poder de desenvolvimento das comunidades, do povo do campo, por meio disso. E o que a gente vivencia hoje, na conjuntura nacional e estadual, é a retirada desses projetos, desses programas, que a gente tem certeza, clareza, que é um retrocesso, é um retorno daquele momento em que a gente não tinha nem condição, não era nem recebido nessas instituições. Sabemos que existe essa conjuntura nacional e que nós precisamos enfrentar isso, mas nós acreditamos que a gente ainda vai, com a nossa resistência, com a nossa luta, vai ainda conseguir manter desses projetos. E para vocês que estão aqui, dizer o quanto isso é fundamental para que a gente tenha jovem no campo, para que a gente tenha mulheres no campo, para que a gente tenha um campo com gente. São as políticas públicas que são fundamentais para manter o nosso povo no campo. Então, o Banco do Nordeste é, sem dúvida, uma grande instituição que hoje, no semiárido, tem garantido, através das políticas de crédito, a permanência, inclusive, de jovens no campo. Então, está aí a importância de se manter nessa instituição forte e, principalmente, mais fortalecida no sentido de ter mais condição de a gente ter acesso a mais crédito ainda. Porque nós temos diversas experiências, muito exitosas, que a gente tem aí nas comunidades rurais, de projetos de organização produtiva dos nossos agricultores, que vem dando certo através das políticas de crédito. Então, a gente precisa, enquanto beneficiária, enquanto representante aqui dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, é continuar afirmando. É importante a gente manter essa instituição forte e com recursos para que a nossa agricultura familiar também seja mais forte e continue ajudando no desenvolvimento desse Estado e no desenvolvimento deste país. Obrigada. Obrigada, Marilene. Nós vamos ouvir, então, o Reginaldo da Silva Medeiros, que vai se apresentar melhor aí. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa. Saiu o novo deputado, o Regílio Guimarães. Primeiro, eu queria me apresentar rapidamente. Eu sou pernambucano, fiquei até emocionado aqui com as palavras do virilho. E morei aqui em Belo Horizonte, como vocês chamam, de 70, de 80, até uns 20 anos, até 2000, mais ou menos. Mas, aqui, voltando à Constituição aqui na mesa, realmente cumprimentar o novo presidente Leninha, deputado Leninha, que tanto fez para que essa audiência ocorresse, os demais componentes da mesa e a todos, especialmente. Todos os produtores rurais e pessoas que aqui estão. A nossa colega presidente, que é da diretora da FETAENG, a Marilene, eu queria dizer para você que realmente suas palavras são bastante reais e eu queria lembrar aqui, você é de capitão Enés, eu conheço o gerente do Pronaf de Montes Claros, onde eu trabalho, é o Ildeu Ferreira, não sei se é o é, é o Coco, vulgo Coco. E ele faz muito por isso, sabe? é um batalhador por todo o Norte de Minas, espero que vocês sejam sempre bem atendidos lá por ele, tem um outro gerente, um baixinho, que se chama Hildo, ele é mais novo, mas o Ildeu é um cara bem antigão lá. Temos, eu queria registrar a presença aqui de dois companheiros antigos de luta, o Eremito Estevam, por favor, levante a mão aí, levante, por favor, ele é agente de desenvolvimento do Banco Nordeste e o Benedito Nunes de Januária, certo? E por que eu estou aqui cumprimentando esses colegas aqui? É porque realmente quando se criou os agentes de desenvolvimento, foi na conotação dessas pessoas irem aonde banco não vai. E Marilene colocou aqui com muita propriedade. Eu sou bancário, eu sou diretor do Sindicato Bancário, nós temos aqui o nosso presidente do Sindicato Bancário Montesclão, é o Newton, 41 anos de BNB, mas, assim, eu penso assim, o banco vive, entre outras, um banco puro da mais-valia do juro. Então, por exemplo, eu vou chutar aqui, Berilo, onde eu trabalhei lá, Capelinha, Angelândia, Capitão Ené, um banco grande, ele não tem interesse ali, porque ele não vai lucrar ali, são coisas sociais, que os agentes de desenvolvimento que vão só com um computadorzinho lá naquela cidade, para levar a instrução, a EMATER, a assistência técnica, como disse o nosso representante aqui, mas, assim, em termos, o sistema financeiro nacional, aliás, o sistema financeiro de qualquer país, se ele não tiver um olhar diferenciado para certas regiões, é complicado, é complicado, levar, como você disse, o apoio creditício de um banco, e o Banco do Nordeste tem essa cara aí. Eu queria, entre as cidades aqui de Minas, onde o BNB está presente, o norte de Minas, eu estou hoje, em Montes Claros, e trabalhei em Pirapora, vou citar, porque é importante, Belo Horizonte, como eu falei, mas aí o Jiquitinhonha, eu abracei aquela região, foram quatro anos. E, quando nós chegamos no Jiquitinhonha, era complicado, assim, sabe? Muita coisa, aquela região, eu até me perdi de carro dentro de uma plantação de eucalipto, de tão grande que era aquilo ali, houve muita crítica sobre a questão da silvicultura na região, para o pequeno produtor rural, mas hoje, se tu viaja de Montes Claros aqui, ou de Belo Horizonte, onde tu sai ali de Amantina, você vai ver muito de silvicultura. Então, aquela região onde tem ainda muito café, e o Banco do Nordeste apoia a cafeicultura, eu fiz muitas visitas para os produtores de café ali, de Amantina, Capelinha, e posso dizer para vocês que aplicar com 10 anos de prazo, é difícil você ver um banqueiro privado nessa questão aí, a não ser que for com uma grande cooperativa que mexe com commodities para exportar, mas aquele pequenininho com juros de 1,5% ao ano a 3,6% para a ANAF, ainda sujeita a dar o desconto, que vocês sabem bem, a rebate, a imprensa se paga em dia, mas é o mais justo, rebate de 15%, 20% até 25%, às vezes, essas taxas de Pronaf, elas são negativas, você empresta com juros, é como se fosse uma parte será até doada de volta para o produtor rural. eu vejo isso com esse fundo constitucional que o Banco Aplica, o FNE, da qual a nossa presidente vai falar há pouco, e a deputada falou, que se quer tirar até 30%, 20%, desculpe, para outras atividades, realmente a gente se preocupa com isso. Então, eu lembro, também se falou sobre alguns de manhã, capital de giro, isso é muito importante, por exemplo, essa semana passada eu estava na exposição agropecuária de Montes Claros lá, e tem muito produtor, o capital de giro do produtor rural, até ele comentou, recria e engorda para fazer lá, o gado de corte, tem tudo isso no Banco Nordeste, com taxas bastante atrativas. E eu mesmo fiz muita operação de financiamento de recria e engorda para os produtores rurais. Citar aqui alguns programas, é sempre bom, o Pronaf, como foi citado aqui, o Pronaf são muitas linhas, são dezenas de vidas ali, tem o Pronaf mulher, Pronaf jovem, Pronaf infraestrutura, quando eu comecei a fazer Pronaf, deputada, era um Pronaf fim de mil, de 500 reais, começou com 500 reais, vocês lembram muito bem. E não existia esse tanto de coisa aí, infraestrutura, jovens, isso foram criações muito boas depois, depois que o programa foi criando mais corpo. O Nordeste, como muito turismo, então o Banco Nordeste está lá com o programa turístico, Prodetur. Se você desce Fortaleza hoje, o aeroporto está uma bagunça, mas é linha, está uma placa do BNB lá, e realmente está precisando melhorar aquele aeroporto lá, comparando com o nosso aeroporto, o nosso que eu sou mineiro de coração, tenho um filho mineiro de Montes Claros e aqui em Belo Horizonte também, no meu primeiro casamento. Eu sou bastante mineiro, por adoção. Mas se você compara com o Confins, realmente, o tal Nordeste precisa melhorar algumas coisas no turismo, principalmente quando minha esposa foi lá agora comigo, olha, realmente o aeroporto da nossa grande e linda Fortaleza está precisando melhorar bastante e está aumentando. Então está lá o Banco Nordeste com a placa lá, eu não sei se é 500 milhões, a Rita pode dizer aqui, se a questão de números ela tem melhor aqui. Desculpa? 700 milhões para melhorar o aeroporto, realmente. Então o destino turístico, um dos maiores destinos turísticos do Nordeste é Fortaleza. Minha terra é Recife, todos conhecem, Salvador, e vai Natal. Mas o turismo de Minas também é importante. Eu converso com a colega nossa, Cida, lá de Pirapora, ela não está aqui agora, mas está em alma, em presença, vai poder assistir tudo o que a gente diz. Ela é um entusiasmo com o turismo lá da região, justamente, do São Francisco ali, Buritizeiro, Pirapora, e tem muita pousada lá, eles precisam, muitos são clientes do banco, precisa melhorar com as pousadas, na beira do São Francisco, está certo? Enfim, o turismo rural, muito importante, o turismo de negócio, certo? O artesanato mineiro, eu, quando aqui morei, eu fiz muitas, a feira, eu lembro, no Expo Minas, Feira Nacional do Artesanato, até comentei com algumas pessoas aqui, e vinha muito artesanato do Jequitinhonha, Norte Minas, mas Jequitinhonha é especial, eu até cheguei a visitar em Turmalina, uma associação lá, com o apoio do Banco do Nordeste. É muito importante isso, gente, e realmente, o artesanato mineiro, acho que foi, de manhã, foi falado, o deputado, acho que foi o Patrus, falou que foi ao doutor Jean, desculpa, doutor Jean Freire, que inclusive é do Jequitinhonha, ele comentou de uma viagem dele lá ao norte do Brasil, e que lá começou do nada, há poucos anos, o artesanato está mais pungente que o daqui de Minas. Isso é uma realidade que a gente tem que mudar, porque o artesanato mineiro é muito bom, certo? E tem muita qualidade. eu queria rapidamente aqui falar, eu também viajei muito para Salinas, tem alguém de Salinas aqui, gente, para o Dr. Rural? Eu pensei que tinha um, de manhã, não me lembro. Bem, eu lembro que foi uma das primeiras falas que eu tive com o Antônio Rodrigues, lá da Celeta Boazinha, ele comentava, eu não tenho medo da nada de exportação, eu não gosto desses trens, eu vendo aqui para Minas mesmo, vendo para o Brasil todo, é de caminhão, é do que for, mas esse trem de exportação, esse trem de dólar, eu digo, rapaz, mude, o Antônio, é uma coisa que você pode ver, a cachaça nossa, e depois rotularam a cachaça como marca mundial, como foi a uísque, barca brasileira, ele tomou gosto desse negócio e chegou, com o apoio do Banco do Oeste, a exportar alguns containers, isso tem uns 15 anos, eu não sei se ele continua nessa política da exportação, mas o banco também está aí presente com linha de crédito para exportação, não tem nada de mais, você faz uma operação em reais mesmo, tem o risco cambial, mas o banco tem os seus instrumentos, adiantamento do contrato de câmbio, adiantamento do que você já mandou, os Correios fazem essa exportação também muito bons, o SEDEX, tudo, enfim, a cachaça artesanal de Minas, nós temos um programa específico para isso aí, e é tudo, é a cara de Minas, é tudo, onde a gente viaja, eu vejo lá, a cachaça de Minas, presente, certo? Às vezes mais caro que o UIS, bacana demais, com apoio da Emater e outros parceiros. Então, é bom, eu vou citar, a FNE se desdobra como o Pronaf rural, bovinoso de cor, de leite, o FNE para as micro e pequenas empresas, foi muito falado aqui, o banco tem gerentes específicos para as micro e pequenas empresas, isso não existia, isso foi criado aí, vou chutar aqui, uns 15 anos atrás, mas antigamente o gerente era um generalista, o mesmo gerente que atendia o Pronaf, atendia a empresária, atendia grandes empresas, aí o banco se estatificou para melhor atender as micro e pequenas empresas, geradoras de emprego, certo? e tem as pesquisas aí que mostram que você aplicar cada real lá, você tem uma geração de emprego, talvez duas vezes, uma vez e meia mais que nas grandes empresas, porque é a tecnologia, empresário, quanto menos mão de obra, mais tecnologia, máquinas, melhor. Psicultura, está certo? Muito importante aqui também na região nossa. Então, gente, nessas palavras aqui, eu queria dizer que o Banco Nordeste está à disposição de vocês, eu aqui me encontro, eu estou baseado no trabalho nosso lá em Montes Claros, e realmente estou muito satisfeito dessa audiência, eu gostaria de deixar aqui para a mesa a possibilidade de que essa audiência aqui seja levada para o município maior da região de Jequitinhonha, que é Diamantina, e Norte de Minas, que é Montes Claros, que fazem uma articulação, se puder, com as câmaras municipais desses municípios. Agora, também, uma região, muito se fala Norte de Minas, Jequitinhonha, mas o Vale do Mucuri, ele não é, ele também é nossa, região do Banco do Nordeste, está certo? Então, por exemplo, o Teoflotone está no Vale do Mucuri e é atendido pelo Banco do Nordeste também, certo? A Almenara também faz parte dessa região, então, é importante também registrar que o banco está presente no Vale do Mucuri. sim, Norte do Espírito Santo, aí seria, Bené, outro estado, a semiárida também está incluída lá, porque aqui, a audiência, a gente está falando muito do mineiro, da parte mineira, mas queremos também fazer a audiência lá no Norte do Espírito Santo, Bené. Então, agradeço a todos, e o Banco do Nordeste está à disposição, e, realmente, a gente preocupa, a gente quer os bancos públicos, não só o BNB, que cresçam, certo? Eu quero dizer que eu não vejo como, foi até pouco tempo passado, só o Banco do Nordeste fechou 25 agências, queria dizer isso, fechou aqui em Belo Horizonte, Belo Horizonte, 1981, eu estive aqui para a abertura dessa agência. Em 2017, se eu não me engano, está aqui nossa representante de Hilda, em 2017, fechou a agência de Belo Horizonte, uma agência lucrativa, que levava muitos negócios de empresários daqui de Minas, muitos empresários vinham para cá, conversavam, faziam filiais na área do Jiquitinhonha, do Norte de Minas, outras regiões do Nordeste, entendeu? Os clássicos que isso são absurdos, mas veio uma política que eu considero errada de Brasília, em vir fechar um monte de agência. Em Montes Claros, nós tínhamos uma agência ali em frente à Santa Casa, fechou. Uma agência altamente sustentável, certo? A gente dividiu o atendimento dos produtores rurais. Hoje, Montes Claros, tem dia lá que a gente não consegue entrar, de tanta gente, filas de 40, 50 pessoas. Nós não queremos isso. Pessoas, eu vejo, pessoas no sol, chegam ali sete e pouca da manhã, ficam naquela fila. A gente faz o que pode, arrumam as cadeiras, põem, mas é muita gente, às vezes fica gente lá fora. Entendeu? A gente faz o que pode, mas é um estrangulamento, essa diminuição do Banco Nordeste. Nós não queremos isso. Não é que nós não queremos, mas a sociedade não precisa disso. Certo? Então, isso foi uma política também no Banco Brasil, na Caixa Política Federal, no BASA, o Banco da Amazônia. Então, a quem interessa diminuir os bancos públicos, gente? A sociedade, eu entendo que não. Aos produtores rurais, os pronafianos, eu entendo que não. Certo? Seriam grandes corporações financeiras que, quanto menos bancos públicos para entrar e lucrar mais juros, juros altos, eu deixo essa mensagem aqui. Um abraço, muito obrigado, e fiquem com Deus. Obrigada, Reginaldo. Nós vamos ouvir Nilton Silva Oliveira, que é presidente do Sindicato dos Bancários de Montes Claros, e logo em seguida vamos ouvir a Rita. Boa tarde. Eu quero cumprimentar a mesa em nome da deputada Leninha, senhoras e senhores. só queria lembrar a todos o que o Banco do Nordeste foi criado. O Banco do Nordeste foi criado numa região do semiárido e no Nordeste para ajudar os pequenos produtores e pequenos agricultores, que, na época, era uma região semidesenvolvida e foi criada para desenvolver o Nordeste brasileiro. E hoje nós estamos aqui deparando com esses programas que estão acontecendo aí, querendo acabar com alguns programas sociais do Banco do Nordeste, que é uma coisa muito importante. O Pronaf é muito importante para o Banco do Nordeste. Tínhamos a gente do Pronaf, ouvimos testemunho aqui do empresário, desculpa, tivemos o depoimento do Reginaldo, falou muito, oi? Do Edson, que deu um depoimento aqui, tivemos o depoimento do Newton, da Marilene também, que foi, gostei muito da sua fala, de Reginaldo, que expôs aqui alguns programas que o Banco do Nordeste tem sobre desenvolvimento, sobre a área do Banco do Nordeste. Então, gente, nós estamos aí na luta, o sindicato também, nós temos que lutar mesmo pelos nossos, pelos novos objetivos e continuar sempre com o apoio da deputada Leninha, que está apoiando a gente aí e vou passar a palavra, muito obrigado a vocês, vou passar a palavra agora para Rita Jôzinha. Obrigado, senhores. Boa tarde a todos e a todas e a todos que nos acompanham também. Gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação, saudar a mesa em nome da deputada Leninha, que se empenhou e tem feito aí um trabalho muito bom, muito importante e é um trabalho de parceria também com a FBNB, que é a Associação dos Funcionados do Banco do Nordeste, e aos demais também que estão aqui conosco na mesa pelas falas por agregar nessa nossa luta tão importante. Nós somos da Associação, é uma entidade que ela tem 33 anos, uma entidade que ela nasceu a partir do momento em que estava também surgindo a luta por recursos estáveis para a região e hoje e hoje é o FNE o principal recurso do Banco do Nordeste. Então, nós temos de vida a quantidade de tempo de luta fazendo esse mesmo debate, fazendo esse mesmo discurso em defesa da região, em defesa do Banco do Nordeste. E esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui discutindo, ele é muito importante porque nós vamos ampliando essa luta, nós vamos dialogando e defendendo essa narrativa de que só a luta muda a vida, de que nós precisamos agregar, de que nós precisamos envolver a sociedade para que nós possamos, no momento em que nós deveríamos estar ampliando, pelo tanto que o Nordeste já cresceu, pelo tanto que nós já fizemos, nós poderíamos estar ampliando e nós estaríamos nos agarrando para nós não afundar, estarmos se agarrando para nós não perdermos o pouco que nós ainda temos. Então, é lamentável que, em pleno século, em pleno contexto, nós ainda estejamos precisando mostrar que o Nordeste precisa ser visto, que as populações são menos favorecidas, precisam ter o que comer todo dia, precisam ter políticas afirmativas, enfim, é uma realidade que nós sabemos que ela foi historicamente construída, realidade de desigualdade, e é por isso que nós não podemos desistir, não podemos sucumbir às ameaças que estão acontecendo aí no Brasil e no mundo, e cada vez mais a população mais pobre é a que mais sofre, e é a que mais é chamada a fazer o sacrifício, ou seja, já deu tudo que tinha e tem que dar mais para que grandes fortunas possam estar realmente sendo concentradas nas mãos de tão poucos. Então, é por isso que nós da FBNB, a gente está aqui discutindo com vocês, mostrando que a gente precisa mesmo se somar, porque nós, enquanto Banco do Nordeste, que tem feito um trabalho já de 67 anos, está completando agora, um importante trabalho na aplicação dessa política pública, nessa aplicação de um recurso, democratizando mesmo o crédito para que a gente possa ter o que comer. Se não for a agricultura familiar, se não for o Pronaf, o que a gente vai comer? Como é que a gente vai sobreviver? E o BNB está lá, exatamente, para poder apoiar essas atividades. Então, como vocês sabem, o Banco do Nordeste, ele está presente em toda a área de atuação do semiárido, da Sudene, e mais, Norte de Minas, Espírito Santo, Vale do Jequitonha e Mucuri, e também no Noroeste, nós temos a agência do Banco do Nordeste em Arinos e Formoso. Só que em Minas Gerais, são 19 unidades do Banco do Nordeste que atende a 168 municípios. Nós tivemos, em termos de aplicação do FNE nessa região, mais de 3 bilhões. Então, é um recurso muito considerável para que a gente possa deixar escapar. A gente tem que segurar. Se a gente for pegar o Banco do Nordeste, tem alguns números que eu vou colocar aqui, porque eu acho que é importante a gente colocar. o Banco do Nordeste, em 2018, ele aplicou 43 bilhões. Desses 43 bilhões, 32 bilhões é FNE. E, nessa área de atuação do banco, o Banco do Nordeste representa somente 8% das agências. 8% das agências é o que temos de Banco do Nordeste nessa área de atuação. e, mesmo assim, o Banco do Nordeste, ele é responsável por 70% no total de aplicações. Então, se a gente for considerar o que faz em relação ao que é, é um desafio muito grande. E isso é possível, realmente, porque nós temos no Banco do Nordeste uma equipe de trabalhadores que são comprometidos, que se empenham, que conhecem a região, que estão lá percorrendo esse solo que é tão desafiador, mas que está lá acompanhando de perto as comunidades, os assentamentos e os agentes produtivos. Então, o Banco do Nordeste tem feito um trabalho muito grande junto aos pequenos. Nós temos aí que, com esse montante do que o Banco do Nordeste aplicou, o impacto disso na geração de emprego e renda, na massa salarial, na arrecadação tributária, inclusive no valor bruto da produção. São números muito consideráveis que a gente não pode deixar de estar todo o tempo mostrando, lá no governo federal, mostrando para os parlamentares que o Banco do Nordeste traz um resultado não só para a região, mas também para o país como um todo. É onde a gente está aqui na base da pirâmide, estruturando atividades para que o Brasil possa fazer uma política externa, inclusive, muito boa, muito positiva. Agora, isso a gente faz porque a gente é teimoso, porque o nordestino não gosta de sucumbir, não. Ele vai à frente com todas as intempéries do solo e do clima e vai à frente e acredita principalmente. Mas só que chega um momento em que a gente tem que dar o grito da resistência. E o Nordeste tem feito bonito. Tem feito bonito, tem votado, tem sabido se posicionar no parlamento, sabe levantar as bandeiras. E, nesse momento, é importante que nós estejamos juntos levantando essa bandeira pela redução da desigualdade, por maior acesso ao crédito, por melhoria das condições de vida. E o Banco do Nordeste é um parceiro. A FBNB está junto para que a gente possa estar, nesse momento, lutando por mais e não se agarrando para que não tirem o pouco do que nós temos. Eu gostaria de fazer uma referência também ao que o Banco do Nordeste O Banco do Nordeste tem feito considerando os programas de microcrédito, tanto o Agroamigo como o Crédio Amigo. Só no Agroamigo, 67% ele é composto por mulheres. Então, isso mostra que há realmente um trabalho feito junto a uma população, a parte da população, que tem trazido resultados consideráveis para o país. Acho que por isso que tem incomodado um pouco. Tem muita gente aí querendo calar a voz das mulheres, querendo calar a voz dos pobres, querendo calar a voz das minorias, e a gente está lá. Então, esse empoderamento feminino, essa participação da mulher na economia, isso é muito importante, isso tem feito uma diferença, é uma estatística que a gente não pode negar. E precisamos, inclusive, deputada Leninha, aprofundar esse debate da contribuição, do tanto que a mulher tem feito, principalmente a cliente do Crédio Amigo, nos resultados do Nordeste e também da região. Mas, mesmo assim, meus amigos, tem várias questões aí que estão, a gente está se afrontando no dia a dia e que a gente precisa estar conhecendo para que a gente possa fazer uma luta bem qualificada. Mesmo sendo um fundo constitucional, o FNE, desde o seu nascedor, ele já tem que enfrentar vários ataques. então, nós tivemos, logo no início, quando o Banco do Nordeste, ele sequer fazia parte do Conselho Deliberativo da Sudene, ele não faria parte do Conselho Deliberativo, ele ia aplicar, mas quem iria tratar as políticas, quem iria fazer esse planejamento, eram outras entidades, o Banco do Nordeste nem ia compor esse conselho. E a SBNB, a Associação dos Funcionários, esteve lá defendendo para que o Banco do Nordeste tivesse assento no Conselho, e isso aí foi uma luta que a gente tem feito esse registro com muito orgulho, porque isso representa, realmente, um destaque para o Banco do Nordeste na definição dessas políticas públicas. Mas nós tivemos aí outros ataques que a gente coloca como ataque porque são formas que se apresentam de levar o FNE para outras iniciativas que não aquelas que estão previstas na Constituição. Nós tivemos aqui, bem recente, uma medida, um projeto que passou, infelizmente, porque o governo defendeu como uma aplicação do FNE na área de educação, que foi a destinação de parte do FNE para os fiéis. Então, embora a gente defenda que a educação é prioridade nesse país, mas temos que ter orçamento específico para a educação, para a saúde, para a habitação, e não retirar do FNE para distribuir com essas políticas. Porque o recurso já é tão pouco, a demanda é tão grande, se a gente for retirar, então a gente vai encurtando o lençol. Então, isso aí já passou, e porque passou isso, tem outras medidas aí que estão tramitando. Temos também grupos e cooperativas que se organizam e que parlamentares defendem que parte do FNE seja destinado a cooperativas. Tem até projetos de que parte do recurso do FNE seja destinado à segurança pública. Enfim, vai ficando aí um retalho que, no final das contas, se a gente for somar, fica pouco para aquilo que está previsto na Constituição, que é a estruturação e a consolidação de arranjos produtivos. Tivemos bem recente também uma outra, a PEC 87, que ela, a proposta dela era retirar parte do FNE para a DRU, desvincular receitas da União, ou seja, para poder fazer caixa, as políticas do governo, resistirmos e conseguirmos fazer com que essa proposta não fosse aprovada. Tem outras medidas que eu não estou bem lembrada de qual é o número, porque cada propostezinha dessa tem um trâmite normal no Congresso, na Câmara, no Senado, com a numeração própria. Tem outro que se destina a ampliar a aplicação do FNE em outras áreas que não a área de atuação da SINEM. Aí pega Sudeste, pega Sul, pega Rio de Janeiro. Ora, um recurso que é para a região, você for colocar para outras áreas que estão fora do semiárido, a demanda lá é maior, o crédito lá vai de forma mais rápida, porque como o BNB não tem agências lá, outros bancos vão operar. Há exemplo do FNE, que é um fundo igual ao FNE, sendo que ele é aplicado pelo BASA, no Norte, e que, hoje, quem opera parte desse recurso é o banco privado, é o Santander. Então, isso é muito ruim porque a gente fragiliza um banco público, a gente compartilha com a iniciativa privada, que não está preocupada se o pequeno vai conseguir pagar os juros, se vai renegociar, não. Ele vai executar, toma terreno, toma tudo, e aí, isso nunca vai contribuir com a redução da pobreza. tem outras propostas que querem reduzir a taxa de administração do banco para operar o FNE, porque reduzindo a taxa de administração, o Banco do Norte vai dizer, não, fica inviável, não tenho condições de trabalhar dessa forma. Aí, inviabiliza. E também, outras medidas, ampliar a taxa de juros do FNE. foi uma grande conquista a gente conseguir que seja uma taxa diferenciada, que seja uma taxa voltada para pequeno. Se a gente amplia, vai ficar um crédito normal que o mercado está oferecendo aí de qualquer forma. Então, isso é uma luta que a gente está constantemente com as lupas atentas para que a gente não possa deixar isso passar. E, mais recentemente, uma frente parlamentar do Senado com uma boa intenção de realmente resolver a questão dos Estados, decidem, propõem que 20% do FNE seja destinado para infraestrutura como forma de resolver a situação dos Estados. Ora, é muito bonito fazer cortesia com o chapéu alheu, fez a frente, diz, vamos trabalhar assim, cadê o dinheiro? Não tem, vamos pegar dos fundos constitucionais. Então, se mais uma vez a gente compartilha, a gente retira, vai ficar pouco para a demanda que nós temos. Então, a gente tem se posicionado contra, a gente tem articulado com o pessoal do Banco da Amazônia, que também passa por essa mesma situação. E articulação é a palavra da vez. Hoje mesmo, nós temos uma equipe da nossa associação que está em Brasília também, integrando lá uma outra frente parlamentar em defesa das instituições públicas, porque está lá também defendendo o BNB, defendendo o DENOX, defendendo as instituições regionais. E também, mais um ataque que está dentro dessa resolução do Senado, é de fazer uma composição desses fundos, ou seja, FNE sai do Banco do Nordeste, o FNO sai do BASA, e vai ficar ali numa prateleira como um recurso disponível para que os estados possam também usar. Então, saindo do banco e indo para essa cesta, sabe-se lá como é que vai ficar essa operação desses, a gestão desses recursos. Então, nós fazemos aí um alerta, nós estamos dando ampla divulgação disso, estamos articulando frentes parlamentares, articulando bancada nordestina, articulando também bancada do norte, diversas bancadas que existem e frentes parlamentares também, eu acho que a frente parlamentar que foi lançada hoje também do semiárido pode fazer um trabalho muito importante nesse momento, assim como a frente parlamentar em defesa da soberania, ou seja, tudo o que diz respeito à dignidade, tudo o que diz respeito a que não se mexa na nossa condição de cidadão, tem que necessariamente estar discutindo políticas públicas, tem que estar discutindo melhoria das condições de vida da população e tem que discutir também a defesa do FNE, do FNO e do FCO, que é nada mais do que a defesa da Constituição. Então, o Banco do Nordeste está aí com todos esses ataques, ele está fazendo um trabalho que está sendo muito bem avaliado, como eu falei, porque nós temos trabalhadores que estão muito comprometidos, nós temos no Banco do Nordeste um órgão muito importante que é o Etene, onde ele faz estudos, onde ele prospecta negócios, e isso, inclusive, pode ser visto como importantes estatísticas que refletem o Nordeste. Infelizmente, tem outros órgãos relacionados a outras instituições, não que não tenham competência, mas são instituições do mercado. Então, esses outros órgãos, eles referiram as decisões do governo, ao ponto de, vocês devem ter acompanhado a fala do secretário da desestatização, dizer que as instituições públicas são muitas, têm que se privatizar, e bancos públicos, basta ficar um ou dois, e mesmo assim, que fiquem magrinhos, e sequer citou o BNB. Então, nós começamos a incrementar essa luta, o BNB é instituição pública, queremos um BNB, não magrinho, mas um BNB que possa atender a sua demanda, que ele possa realmente fazer o trabalho que a sociedade precisa. Então, nós queremos que esse Banco do Nordeste, ele aumente a sua quantidade de funcionários, aumente a quantidade de agências, aumente a capilaridade, queremos mais recursos, queremos também que esses recursos do FNA, eles possam ser aplicados a partir do momento em que se pense uma política de desenvolvimento, uma política de nação com recorte regional. E aí, nós pegamos aquela frase do Mangabeira Unger, que ele diz que não há solução para o Brasil se não houver solução para o Nordeste, e não há solução para o Nordeste se não houver uma solução para o semiárido. Então, eu aprendi hoje de manhã que é no semiárido que a vida pulsa e é no semiárido que o povo resiste. Então, sejamos nós a resistência, sejamos nós a organização, a mobilização e, principalmente, a participação ativa nessa sociedade na luta pelos nossos direitos para que a gente possa conquistar cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Essa audiência, nós também convocamos e comobilizamos alguns deputados para estarem. O doutor Jean já está aqui, é um deputado eleito também pelo Vale, é do Vale, e vai também usar a palavra, mas a gente recebeu algumas justificativas de ausências. O Cássio Pimenta está viajando, o Tadeuzinho estava com outra agenda na casa, o deputado Zé Reis também está viajando e o Zé Reis pediu só para a gente, rapidamente, porque ele também está preocupado com essa situação, ele faz muita movimentação lá na Sudene, e ele mandou lá para o Ministério da Economia e nos preocupou um ofício de retorno, vou mandar para a associação também, da pessoa que assinou lá, o Fernando Antônio Ribeiro Soares, que respondeu em nome lá do Ministério da Economia, o assunto é Banco do Nordeste do Brasil. Fala assim, em atenção ao requerimento de informações, porque o pessoal já está prevendo que isso pode ser um processo de desestatização e um possível do Banco do Nordeste e dos bancos públicos, e ele está respondendo. em primeira ordem, esclarecemos que o governo federal, com a contribuição da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, está dando início à diminuição do aparelho estatal e à estruturação de uma reforma administrativa capaz de diminuir riscos fiscais, permitir a melhoria das contas públicas, obter uma alocação mais eficiente dos recursos e um melhor retorno de capitais investidos. Também é importante ressaltar os benefícios que a reestruturação do estrado trará, possibilitando ganhos de eficiência, produtividade, qualidade dos serviços e geração de emprego e renda. Sobre os pontos abordados dessa preocupação com o banco, sobre os pontos abordados do requerimento, informamos que não há, no momento, estudo em nota técnica que suporte uma decisão de privatização, fusão, incorporação ou extinção do BNB. qualquer decisão do governo federal só será tomada após a prévia realização de estudos e de avaliação da política pública desempenhada pelo Banco do Nordeste. Por fim, reforçamos o compromisso e, enfim, um retorno de que isso está na pauta, como afirmou aqui nossa amiga Rita, e por isso que estamos antecipando um processo de mobilização em defesa dos bancos e em defesa do Banco do Nordeste, no caso do nosso semiárido mineiro, entendendo que aqui em Minas existem outros parlamentares que também estão nesse alinhamento de defesa e nós, depois dessa audiência, nós com certeza seguiremos dialogando com esses outros deputados. Inclusive, a gente solicitou um requerimento que as notas taquigráficas dessa audiência estejam encaminhadas para o presidente do banco, para a comissão do Senado, para a associação, no sentido da gente continuar com a mobilização e não ficar esperando as coisas acontecerem, mas antecipando processos que há sinais de fato, como a gente disse, de diminuição do banco, de diminuição de suas ações, para automaticamente pensar em processo de privatização. Eu passo a palavra para o doutor Jean, para fazer uso nas considerações aqui, antes de a gente dar início ao nosso debate aberto. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos companheiros e companheiras de mesa. Deputada Leninha, vou ser muito breve nas minhas palavras. Hoje o nosso dia começou bem cedinho, com trabalhos em gabinete, com audiências. Eu estava agora ali na comissão, presidindo a comissão da associação popular. E nós temos agora três e meia reunião de bancada e depois os preparativos para o lançamento da frente em defesa da criança e do adolescente. isso é até interessante para as pessoas verem que nessa casa tem, quando se quer, tem muito trabalho. Quando se quer trabalhar, tem muito trabalho. E eu aproveito para dizer que a deputada Leninha tem sido uma dessas que veio somar força, somar esforços para que, nas lutas que a gente vinha desempenhando aqui, em muitas pautas aqui, no nosso primeiro mandato, a gente que vinha dessa luta popular, do semiado, e muitas vezes nós ficávamos muito sós aqui. E a deputada Leninha tem somado muita força, eu lhe agradeço, parabenizar por essa audiência e tantas outras que V. Exª tem trago para essa casa. Então, eu peço desculpas pelo atraso e, após a minha fala, eu tenho que ir já para participar de outra reunião. Mas, ouvindo a companheira falar do Banco do Nordeste, quero parabenizar a parte da sua fala que eu vi, e, realmente, o Nordeste tem feito muita diferença ao longo da história desse país, tem mostrado isso em várias atitudes do processo eleitoral ou não. E, quando a nossa companheira estava falando, eu comentava, Leninha, pelo jeito, então, é um desmonte total. O pouco da fala que eu vi, eles estão querendo deixar realmente um armário e um armário sem nada, um armário realmente esvaziado. Pelas colocações, fica bem claro isso. Pela resposta que a Leninha dá aqui desse requerimento, isso fica escancadinho, separado. O que está havendo nesse país, e a gente já esperava e já falava isso, é um desmonte. É um desmonte. Nós deveríamos estar lutando aqui para ampliar as ações, para mais recursos, e não nos precavendo do que pode estar aí para vir. Esse banco, que é o maior banco, me corrijo se eu estiver errado, o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, e que ao longo da sua história fez muito e ainda tem muito o que fazer. Então, é triste a gente ver um desmonte quando a deputada Leninha leu esse ofício aí, dá uma tristeza, corta o coração da gente, a gente ver esse desmonte. E é assim, e às vezes é em nome de dizer que vai tirar recursos ou para a educação ou para a infraestrutura, que por mais que a gente entenda e tem que ter mesmo, mas de outra fonte, não dessa fonte que precisa tanto que é no intuito de diminuir essa desigualdade regional. Então, é essa a minha breve palavra e dizer, Leninha, que eu assinei esse requerimento para você e também deixo aqui a ideia de nós, e aí a companheira pode nos ajudar disso, dizer quem são os outros parlamentares dos outros estados que estão imbuídos nessa causa, para que nós possamos fazer uma rede também com os parlamentares estaduais, as casas legislativas, e que não sei se aqui tem vereadores, porque também possa fazer uma rede entre as câmaras de vereadores para a gente somar esforços e somar e tenha vocês do banco esse nosso apoio. E depois a senhora podia nos auxiliar nisso, a senhora com certeza tem andado em outros estados, quais são as frentes, a gente sabe das frentes em defesa da convivência antissemiária, e talvez aí, nesses parlamentares desses estados, nós possamos somar uma rede, uma força aí para lutar em defesa do banco e de empoderá-lo mais, não o oposto. Muito obrigado. Obrigada, doutor Jean. Nós vamos passar para a outra fase da audiência, que é abrir as falas para o público presente, que esse microfone vai estar aberto, são questões de três minutos no máximo, vamos tentar ver quantas pessoas. A gente primeiro também agradece aqui os convidados e as convidadas para essa audiência, muito obrigada pela presença de vocês que estiveram aqui na mesa conosco. E a gente, então, a pessoa, quando for fazer uso da palavra, fale o nome, de onde veio, se identifique, por favor. Quer dizer, nós não fizemos inscrições prévias, papelzinho, pela quantidade de pessoas aqui, nós acreditamos que quem quiser fazer uso da palavra, que, por favor, use este microfone. Isso, pode fazer uso do microfone. Boa tarde, pessoal. Ilustre e pré-clara a mesa que dirige esse trabalho, esses trabalhos. Eu quero cumprimentar especialmente a deputada Leninha, em nome da qual eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes. E, a minha homenagem especial, a minha presidenta da FBNB, Rita Rosina. E quero usar aqui minha palavra usando apenas três motes. O primeiro mote é parabenizar o deputado do Vigílio Guimarães, que, com uma sabedoria fora de série, nos encantou, com aquela descrição todinha sobre o estado do Nordeste, Minas Gerais, etc, etc. O segundo mote é do doutor José Henrique, coordenador da EMATER de Cádio Rural, onde ele fala que 38 milhões o Banco do Nordeste aplicou em custeio no ano financeiro de 2018. E 220 milhões de reais em investimento. Com a média, parece-me que 14 mil e poucos reais para o custeio e isso que 3 mil reais para a linha de investimento. quer dizer, isso aí prova o quanto o efeito social desse financiamento, doutor José Henrique, influenciaram nesse financiamento. É uma prova de que o banco não visa a rentabilidade, o banco visa que é a pulverização social do crédito. E o terceiro mote, foi muito feliz, falou a Marilene Faustino da Feta Eng, quando ela afirmou que o produtor rural vivia na invisibilidade. E é pura verdade, Lenin. Quando o Banco do Nordeste adentrou no Vale de Equidionha, eu como agente de desenvolvimento, financiando 500 reais na época da linha do Pronarfe, produtores rurais que tinham 40 anos de pleito em outras casas creditícias, nunca havia obtido financiamento, ele chorou ao receber 500 reais. Então, são depoimentos que, quando fala-se em mexer ou extinguir uma empresa igual o Banco do Nordeste, as empresas públicas de desenvolvimento, Codervaspe, Codervaspe, Benox, a Chesf, a Chesf, é que eles não viram o trabalho que o Denox fez lá na barragem distrito de Espinoza, onde era um deserto, um deserto, hoje terá uma barragem com um sequência de bilhões de litros de água acumulada que acabou o problema lá de Espinoza. E centenas de barragens por aí feitas por essas empresas. Agora, por qual razão? Parece que, com todo respeito a quem dirige esse país, aquilo que dá certo no país parece que para eles é o que é errado e o que é errado para eles é o que é certo. Então, eu quero parabenizar, Leninha, a você, viu? Parabéns a você, a todos os parlamentares mineiros e a ideia do Reginaldo. Muito boa que isso se expanda para outros estados onde o banco atua para mostrar para esse povo, gente, olha, o que é certo o que o banco faz, está certo. Não é errado, não é errado, não. Porque o pensamento de vocês, o mote de vocês é aquilo que está indo bem, tem que ser desmanchado. E o que está errado, não, esse aí está certo para o país. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns aos deputados mineiros, parabéns àqueles defensores desse banco que eu tanto amo onde trabalhei 40 anos e 6 meses. Entrei lá um menininho, embora sou pequena ainda, viu? Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Consulto se há mais alguém para fazer uso da palavra. Pois não, pode falar o senhor, fale o nome e de onde o senhor veio. Concerta o microfone, só ouvir. Boa tarde. Meu nome é José Alos da Rocha, eu represento o Sindicato Trabalhador Rural de Turmalina. Quando eu vejo assim umas palavras desse tipo, eu também fico em três terços pelo saber que Turmalina é lá no sindicato, nós recebemos um agente do Banco Nordeste de Capelinha, que nós até fornecemos um salão para quem tem um atendimento e, como eu vi as palavras aqui da... Marilene. É ali. Marilene. Que aí, quando eu vejo as palavras delas, dela, que ela falou, falei, está parecendo assim que, do jeito que eu estou vendo, se vai... é um desmonte do... é um desmonte do Banco Nordeste, igual o cara falou. Aí eu falei, se for assim, Turmalina, quantos anos vem? Nós estamos esperando que vai ampliar, será que vai desmontar? Se eu não estiver enganado, aquele moço ali trabalhou em Turmalina uns anos passados, eu acho. Eu vi ela ensinar. Então, a gente faz tudo porque é aquela classe que nunca teve a chance de pegar um impresso. Ele chega lá e a gente vê quantas caixas d'águas, quantas outras coisinhas que eles fazem. É um galinheiro, é não sei o que fiqueiro, o pessoal do Turmalina gosta de trabalhar e precisa, e são assim, um aspecto, um tipo de pessoas que querem sair do lugar de forma financeira. Às vezes, não tem como, com a crise hídrica, mas eles têm a coragem de pôr os pés no chão e, como se diz, pegam aquele empréstimozinho, fazem tudo, pode ter alguma na imprensa, mas eu acho que fazem tudo para pagar, para dar tudo certo. Então, o nosso clube sindicalista com uma época eu até, em Turmalina, eu era presidente do CMDRS, até a gente chamou de um representante de Montes Claros, que estava vendo umas coisas lá em Capelinha que alguém ia lá várias vezes e não sei o que, não estava alavancando e, quando ele foi ver o que ele pagou de carro para ir lá em Capelinha, estava indo quase a quantia que ele ia pegar. Mas aquilo foi coisinha mínima que aconteceu, depois a coisa deslanchou, deu uma meia-horazinha e até hoje está bem lá em Turmalina, está bem. Só que eu não vejo aí e deu uma tristeza de ver essa característica. Eu quero parabenizar que o Itaia trazei, trazer à mesa, então, a partir da dona Leninha, a gente parabenizar a todas as mulheres e a todos, porque eu acho que, nesse momento, nós temos que pôr a boca no trombone, porque, senão, nós vamos ficar na lama mesmo, acabar, porque a gente já vale pouco. O trabalhador rural é uma classe que não é enxergada por muitos. Então, muito obrigado, é só isso que eu tenho que dizer. Obrigada. Quem mais para fazer uso da palavra? Boa tarde. Boa tarde. Eu quero, inicialmente, parabenizar a iniciativa da deputada Leninha pela iniciativa desta Assembleia, dessa audiência pública. Dizer que meu nome é Erelito, agente de desenvolvimento do Banco Nordeste. Sou baiano de Guanambi, onde, há 40 anos passados, eu me ingressei no Banco Nordeste. Trabalhei naquela agência por 17 anos atuei na agência de Itabuna, também na Bahia, Bom Jesus da Lapa. Em 2001, eu vim para Montes Claros, aqui para Minas Gerais. Atuei no Vale de Jequintiões, lá por quatro anos. Meu domicílio era Turmalina, alguém já deve me conhecer, daquela época. É um trabalho que a gente, como agente de desenvolvimento, eu fui há 20 anos. esta função é que a gente preza. Eu atuei também na agência de Pirapora, Brasília de Minas e, por último, Montes Claros. Então, eu quero dizer assim, o agente de desenvolvimento era considerado a ponta de lança do Banco Nordeste, devido à capilaridade, é a forma de atuação. Como eu atuei no Vale de Jequitinhonha, a gente tem que ter um coração e a sensibilidade para ouvir aqueles mini-agricultores. E a gente sentia a necessidade, a deficiência, a carência, principalmente, documentação pessoal, inclusive, de imóveis rurais. A gente tinha que exercer um trabalho de informação, conscientização, proporcionar o acesso ao crédito, que, como acabaram de dizer é que muitos não conheciam nenhuma instituição financeira. Então, era um trabalho que a gente, além de nós atendermos o mini-agricultor familiar, atendia também agora médios e grandes projetos, inclusive, grandes produtores rurais. Então, ouvíamos depoimentos e até mesmo o resultado do acompanhamento daqueles mini-projetos ia chegar até a conclusão e da liberação do crédito. Não é isso? Então, o que faz a diferença? Agora, quando se fala que o Banco do Nordeste está sendo ameaçado, mas eu quero dizer, a forma de atuação do Banco do Nordeste, nenhum outro banco sabe fazer. Esse é o único do Banco do Nordeste, porque com essa linha de crédito do FNE, que é exclusiva do Banco do Nordeste e exclusiva para promover o desenvolvimento social, principalmente nas regiões carentes e nas comunidades rurais, esses que têm a grande necessidade e devem ser apoiados e devem ser observados por nossos dirigentes. Está certo? Então, é a necessidade de fortalecimento do Banco do Nordeste e não empraquecer, porque atuar da forma que o Banco do Nordeste, só o Banco do Nordeste sabe fazer. Muito obrigado. Obrigada. Bom, tem mais alguém? Quem levantou vai falar? Fale o nome, por favor, de onde veio. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Zilda, comunidade de Alegre, município de Januária. Hoje, eu vejo assim uma situação, na minha comunidade, eu fui presidente da associação por 12 anos. E, dentro desses 12 anos, eu consegui mobilizar a minha comunidade com os créditos do Banco do Nordeste. Então, a gente vê assim, uma necessidade muito grande de dar continuidade esse trabalho. Porque, tirando os créditos do Banco do Nordeste para o povo, aqueles mais pequenos, é a mesma coisa de cortar as pernas daquele povo que quer trabalhar, daquele povo que tem o anseio e a dignidade de um trabalho onde pega aquele crédito e emprega naquilo que foi proposto lá, na proposta de crescer, de amenizar a situação do homem do campo. Sem esses créditos, nós não conseguimos caminhar, porque o Banco do Nordeste, ele é, para nós, um anseio muito grande, onde as pessoas vão buscar, são ansiosos de receber e aplicar. E eu gostaria, assim, também, de agradecer também os agentes também do banco, porque sai no sol árduo, trabalha no meio daquele povo humilde, pessoas de responsabilidade, pessoas de caráter, e muitas vezes pagam suas contribuições ali, sem, para sempre estar ali, sempre apto a receber, a fazer um, a fazer dois, a fazer três, e assim por diante. Então, eu tenho muito a agradecer ao Banco do Nordeste. E eu peço, assim, carecidamente, vamos, sei lá, vamos dar as mãos, vamos unir, para que nós não deixamos que isso aconteça. Essas são as minhas palavras, e muito obrigada. Muito bem, obrigada. Excelente depoimento. Mais uma pessoa para falar. Boa tarde a todos. Marcos Antônio, estou secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, era só aí, mas, antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês aqui pela iniciativa, é minha, e demais componentes aí da mesa. Eu queria só dar um testemunho, realmente, porque a gente fica motivado quando a gente chega num espaço desse, escuta tanta coisa, e, assim, a gente, acabei vivenciando um pouco disso na prática. Eu sou oriundo de uma comunidade em Araçuaí, a 32 quilômetros de Araçuaí. São aproximadamente 28 pequenos agricultores que residem naquela região. Desses 28 agricultores, nós temos três, apenas três, que, em função de documentação, regularidade, conseguiram, porque teve um agente de desenvolvimento numa comunidade próxima, escutaram falar sobre aquela proposta e aderiram a esse programa do Banco do Nordeste. Hoje, a gente tem lá uma demanda grande de pessoas que estão buscando regularizar a sua situação para poder aderir à proposta de trabalho do Banco do Nordeste. E, realmente, é muito gratificante, porque ela vai inserindo as pessoas aos poucos dentro desse projeto. e a gente vê que isso as famílias cada vez mais estão buscando, elas estão procurando por esse espaço. E isso é fundamental. Lá, nós estamos, vocês imaginam, 32 quilômetros de Araçói, nunca teve um agente financeiro sequer de um banco. São pessoas que jamais imaginariam que poderiam estar lá. E hoje, elas já imaginam que podem transformar, elas já têm um desenvolvimento, elas já conseguiram recursos e já conseguiram, vamos dizer assim, servir de exemplo dentro da comunidade. Então, isso é um diferencial. A gente não está aqui para defender instituição financeira, mas acredito que todos que estão aqui e quem está participando desses passos querem defender desenvolvimento. E desenvolvimento é fundamental, ações de desenvolvimento para o nosso país. Está certo? Era só uma contribuição. Obrigado aí. E parabéns. Obrigada, Marco Antônio. Nós gostaríamos de lembrar que essa audiência, Valmi está inscrita ali, pode vir, Valmi, pegar perto do microfone, mas só para lembrar que essa reunião poderá ser também acessada lá no portal da Assembleia, vai clicar lá Comissão de Desenvolvimento Econômico, na data de hoje, vocês vão acompanhar também o que a gente discutiu aqui. Valmi. Boa tarde, pessoal da mesa, turma que acompanha aqui no plenário. Nunca é demais reconhecer, parabenizar a deputada Leninha pelo trabalho incansável por trazer para o debate pautas tão caras, tão importantes para o nosso povo. Queria também reconhecer o papel da turma do Banco do Nordeste, que está com a gente desde cedo, também no lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Semi-Álido. Mostra-se que nós somos parceiros, companheiros, estamos na mesma luta, não é isso? O recado é curto, é só dizer o seguinte, que é lamentável, é triste, aqueles que tanto têm falado em pátria, em patriotismo, num processo eleitoral, e depois num governo, e quando se imagina um pai, uma mãe, que defende a família, os filhos, e costumam, apesar de ter amor igual por todos, por todas, geralmente, aqueles que enfrentam os maiores desafios ganham um pouco mais de sua atenção. E que pátria é essa? Que mãe é essa? Que escolhe justamente aqueles que mais desafios têm, como, por exemplo, o povo do semiárido brasileiro, para sacrificar tanto. Porque quando se fala nessa reforma da Previdência, quando se paralisa os programas da ASA, quando corta orçamentos dos programas sociais, e também o Minha Casa Minha Vida, e tantos outros programas, e agora falar nesse impedimento, nesse empecilho ao Banco do Nordeste do Brasil, é muito triste. Então, contradiz essa falácia, essa ideia mentirosa que foi colocada para o povo brasileiro de pátria. Então, nós temos que, de fato, lutar, serrar fileiras, estarmos juntos e juntas nesse processo. E, mais do que nunca, o Banco do Nordeste do Brasil tem que ser reconhecido como um instrumento que tem colaborado e muito para manter o povo do semiárido, agricultores, agricultoras familiares de pé para poder resistir e para sobreviver. Parabéns por essa luta, estamos juntos, muito obrigado pela atenção. Obrigada, Valmir. Nós, então, vamos para as considerações finais. Queria muito agradecer o Ellerson, Júlio Ribeiro, acho que a presença dele aqui sinaliza também a importância do banco para grandes negócios, grandes investimentos. Ao Newton, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Porteirinha, também os que aqui falaram da importância do banco para a agricultura familiar. Ao José Henrique, da Ematel, uma empresa importante na extensão rural e no acompanhamento da agricultura familiar também do Estado. A Marilene, aqui da Fetaeng. O pessoal da Associação do Banco do Nordeste, também um agradecimento. Mas, de modo muito especial, eu queria agradecer ao povo do Norte de Minas, do Vardo de Equitinhonha, que poderiam já estar na estrada voltando para as suas casas, mas entendendo a importância desse evento, a importância do banco no seu dia a dia, com a série de Pronapos que hoje a gente tem essa possibilidade de acessar, queria muito agradecer as pessoas que aqui ficaram. Preferiram chegar mais tarde ou até amanhã em casa do que se ausentar desse debate aqui, dessa presença. Então, cada um e cada uma que veio do Norte de Minas, que veio do Vardo de Equitinhonha, que veio para o lançamento da nossa frente, mas permaneceu nessa audiência, o nosso muito obrigada. O requerimento que a gente aprovou, a gente vai estar encaminhando para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, na próxima reunião ordinária, colocar em pauta e em votação, e, com certeza, a gente segue juntos nessa questão da frente, como disse o doutor Jean, na realização de audiências públicas em Diamantina, em Montes Claros, nas câmaras municipais, ou seja, devemos sair daqui achando que esse assunto não está encerrado com essa audiência, mas que o depoimento dos agricultores e agricultoras seja sinônimo da força e da coragem que nós precisamos para enfrentar esse desafio no semiárido brasileiro. E a gente continua no nosso mandato, junto com outros aliados aqui da casa, vários deputados também da região do semiárido, especialmente lá do Norte de Minas, e doutor Jean, o Marquinhos Lemos, que é também de Carbonita, esses deputados todos estão junto com a gente nessa grande força do Parlamento Mineiro, também junto com a associação, com o banco, nessa grande luta que nós devemos fazer. Então, cumprindo a finalidade da reunião, eu agradeço imensamente a presença dos parlamentares e convidados, e do público presente, e os membros são convocados para a próxima ordinária e eu termino a laboratura da ata e eu encerro os trabalhos. Muito obrigada a todos e todas, bom retorno, que Deus nos acompanhe e que sejamos sempre juntos. Obrigada. É para fazer uma foto aqui rapidinho, antes de a gente dispersar. O pessoal daqui da Associação do Banco está pedindo para fazer uma foto, todo mundo presente na audiência. Podemos ficar aqui em cima mesmo, ficar aqui na frente da mesa que cabe mais gente. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada.